Pessoal, agora a gente vai ver uma célula feita com forma de plástico, gel e massinha de biscuit. Então, a gente basicamente modelou a massa de biscuit, posicionou como foi já. E aqui tem a legenda. Cada bloquinho tem o número e aqui segue a legenda. E vocês tiverem que esperar um tempo para o gel secar? Alguma coisa que quer dizer para a massinha secar? Não, foi só colocar.